Ione, como surgiu a MCIO? Então, em 2003, já vamos fazer 20 anos, eu estava no Gartner e a gente fez uma pesquisa da agenda do CIO e notamos que homens e mulheres respondiam bastante diferente. Os homens mais focados em tecnologia mesmo, segurança, troca de servidor, e as mulheres mais soft skills. As mulheres falavam, ah, vou treinar minha equipe, vou alinhar melhor com o negócio, e a gente resolveu fazer um evento só de mulheres. E naquela oportunidade, como a nossa gerente lá nos Estados Unidos era mulher, ela topou e tirou as barreiras e a gente fez o primeiro encontro. Qual é a diferença entre homens e mulheres no nosso mercado? Hoje, na TI, a gente tem no máximo 20% de mulheres, esses são dados de pesquisas bastante formais e de muita credibilidade, mas quando chega em níveis gerenciais, muito menos. E o pior de tudo é que está decrescendo. Os jovens não estão mais querendo ir muito para a área de tecnologia. Então, a gente tem que ter ações de motivar os jovens a irem para essa área que é onde tem trabalho. A pesquisa da Brascom mostra que vai precisar de 750 mil pessoas depois de amanhã, 2025. Quando a gente fala de mulheres na TI, a gente percebe que há também um preconceito por parte das empresas de serem programadoras, desenvolvedoras, de trabalharem como especialistas em segurança. Como mudar esse preconceito? Acho que tem dos dois lados. Desde casa, os meninos ganham videogame e os meninos ganham boneca. Então, as meninas acham que elas não têm jeito para a coisa. E as empresas, por incrível que pareça, elas focam muito na maternidade. Falam, ah, você vai ficar afastada, você vai ter filho. E é interessante, porque eu costumo dizer que gravidez é uma coisa planejada. São nove meses e a gente consegue botar um segundo no lugar. E quando um homem torce o joelho no futebol, é imprevisível. Aí o projeto atrasa mais. Mudar, a gente tem como ideia, Ana Paula, trabalhar com as diretorias de empresa. Nós, da MCIO, estamos preparando uns speeches para conversar com CEOs de empresa e diretores de empresa, para mostrar a importância de ter mulheres, e principalmente em cargos gerenciais. Contratar mulheres em cargos gerenciais dá dinheiro para a empresa. Tem muitas pesquisas coincidíssimas no mundo, da McKinsey, por exemplo, que mostram que mais mulheres melhoram o ambiente de trabalho, mais mulheres aumentam a lucratividade da empresa, mais mulheres aumentam o EBITDA da empresa em posições de liderança. E melhora muito mais quando é mais de 30%. Vou te fazer uma provocação. O discurso nosso de equilíbrio entre homens e mulheres. Dar privilégio às mulheres não é errado? Nós não queremos privilégio. Nós queremos ser só tratadas como iguais. Nós queremos equilíbrio de competência. Se a competência é igual, por que escolher o homem? É isso só que nós defendemos. Na sua avaliação, você que tem mais de 40 anos de TI, como é que está o mercado de TI hoje no Brasil? Estranho, digamos assim. Uma necessidade imensa de recursos treinados e as pessoas às vezes fugindo da profissão. A nossa batalha é para que isso melhore. E isso, tem muitas ONGs trabalhando muito bem com isso, treinando jovens, homens, mulheres. E, graças a Deus, as mulheres estão tendo um pouco mais de abertura. Nós temos parceria com o Headhunters, para que eles nos procurem quando tem posições executivas abertas, para que as nossas executivas entrem em pé de igualdade nas escolhas. E a mesma coisa em conselhos de administração. Recentemente, saiu uma legislação que o conselho deve ter 30% de mulheres. Não sou tão a favor de cotas, eu sou mais a favor de competência. Quando a competência é igual. Eu falo que a gente tem que fazer avaliação de pessoas como degusta vinho, as cegas. O ideal é que não saiba cor, não saiba gênero, não saiba nada. Olhe apenas a competência das pessoas. A TI hoje é muito estratégica. A TI hoje está muito alinhada ao negócio. Isso também mudou da sua época. Quando eu comecei, a gente ainda era, geralmente, subordinado ao diretor financeiro. A TI era uma TI para reduzir despesas. Tanto é que os primeiros sistemas que saíram eram controle de estoque. Mas hoje não. Hoje a TI mostra... Primeiro, ela está permeando todas as profissões. Você não fala em agro sem TI. Você não fala em medicina sem TI. Acabei de ver recentemente, eu adoro essa área de medicina. Acabei de ver recentemente um transdutor que coloca na barriga da pessoa como se fosse um marcapasso para induzir a sentir menos fome e não ter que fazer bariátrica. Isso é TI, gente. Tudo isso é tecnologia a serviço do homem. Eu acredito em tecnologia. Se a gente puder tomar melhores decisões e se a gente realmente usar serviço da humanidade.